Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao doutor Marco Túlio por estar aqui, por ter se disposto a estar aqui com a gente. Doutor, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, seu conhecimento conosco. É muito importante para nós, para o IMED, em nome do IMED quero agradecer o senhor. Quero também estender o agradecimento ao IMED por essa iniciativa no nosso programa de educação continuada, todas as quartas, equipe multi, todas as quintas, equipe médica. É um programa que a busca é para realmente democratizar a informação dentro dos hospitais do SUS e dos demais hospitais, porque a gente disponibiliza o link graficamente para todas as unidades. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. O doutor Marco Túlio vai se apresentar. O doutor pode se apresentar. E, mais uma vez, obrigado. Uma honra, né? Poder participar com vocês e, principalmente, a gente poder falar de um assunto aí que é a área que eu mais gosto mesmo de trabalhar, que é trabalhar com o atendimento do AVC na fase aguda, né? Vocês estão conseguindo já visualizar minha tela aí? Sim. Sim, doutor. Vou deixar aqui. Bom, então, assim, a gente até tinha organizado a tentar falar isso um pouco antes, né, Tiago? E acabou a gente não conseguindo no mês passado, né? Deve manter com a gente, a gente teve que desmarcar. Bom, dentro desses próximos minutos aí, a gente vai tentar falar um pouquinho, primeiro, sobre como a gente pensar, como a gente diagnosticar, o que que a é tratar da melhor forma possível esse paciente com AVC isquímico, né? Principalmente, a gente vai centrar aí, porque é o grande, né? A maioria dos casos de acidente vascular cerebral, isso é o AVC isquímico ainda. Perfeito. Bom, então, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o AVC é hoje, realmente, a segunda principal causa de morte no mundo. A gente perde, realmente, ainda só para um infarto agudo do miocárdio. Interessante até, recentemente, até saiu no link da Rede Brasil AVC, um dado que nos chocou muito, mas baseado muito nos registros de cartório civil do Brasil, que quando a gente olha nesse primeiro trimestre do ano, para se ter uma ideia, o AVC matou mais do que o infarto, né? Então, a gente está falando, realmente, de uma doença que é altamente prevalente e cuja mortalidade é muito alta, né? Então, a gente precisa tratar melhor nossos pacientes, saber reconhecer e propiciar o melhor atendimento para esses pacientes quando eles chegam na nossa unidade, né? Então, hoje, estima-se que, em média, né? 12,2% dos óbitos, né? Por ano, ocorram por pacientes com AVC, tá? Isso, a gente acaba muito subestimando, né? Dados de pacientes que, muitas vezes, internam por sequelas de AVC com pneumonia, né? A gente vê muito, infecção urinária, úlceras por pressão infectadas. Então, a gente sabe que tem muito mais essas outras intercorrências que aí acabam se atribuindo, né? Ao óbito por essas causas secundárias, mas quando a gente foi ver, o grande vilão que iniciou todo esse processo foi o AVC e que, talvez, a gente poderia muito bem ter conseguido contornar isso, talvez, de uma forma melhor. atualmente, estima-se que aproximadamente 26 milhões de pessoas vivem com incapacidade permanente por AVC no mundo. Ou seja, é muita gente. E a gente sabe que, hoje, o AVC é a principal doença que causa a incapacidade, né? A gente sabe disso. Quantas pessoas deixam, né? As suas atividades de trabalho, as suas atividades sociais, né? E, às vezes, não só o próprio paciente, mas a própria família, né? Que, às vezes, vai depender de um cuidador, né? Vai ficar uma pessoa responsável, vai deixar de trabalhar. Então, isso tem um grande impacto quando a gente fala sobre saúde pública no AVC, não só no nosso país, mas no mundo de uma forma geral. Quando a gente fala, né? Da importância da gente conscientizar, e aí essa semana, que é justamente a semana, né? Que a gente faz essa campanha, Semana Mundial do AVC, que no dia 29 de outubro, né? É o dia mundial do AVC, o dia que a gente faz realmente essas orientações. É justamente porque a gente sabe que 6 milhões de pessoas no mundo morrem a cada ano por AVC. Se a gente for olhar, existem dados da World Stroke Organization, né? Mostrando que, na população, entre 1 em cada 4 pessoas, né? Em média, vão ter um AVC durante a vida. Então, seja, é muito interessante a gente ver que é um problema que, até pouco tempo atrás, a gente falava de 1 para 6, né? Uma pessoa em cada 6 teriam. Então, como isso aumentou, como isso tem afetado muito, né? A população de uma forma em geral. E hoje, a gente tem dados mostrando que essa incidência é ainda muito maior do que a gente realmente pensava, né? Antes. Então, a média é de 1 para cada 4. É como se fosse a cada 6 segundos, né? A gente vê uma pessoa também morrendo por AVC, né? Então, no mundo. Então, a gente precisa tratar isso melhor, a gente precisa dar um atendimento de qualidade melhor para esses pacientes. E a gente sabe, né? Que o grosso desses pacientes vão estar realmente na rede pública de saúde, tá? E o que a gente vê, né? Quando a gente pensa em AVC, a gente pensa justamente isso, né? Uma pessoa debilitada, uma pessoa cadeirante, uma pessoa que precisa de auxílio, né? Dados demonstram que aproximadamente 75% dos pacientes com AVC não retornam ao seu trabalho, tá? São pacientes que vão ficar com sequelas que vão impedir ele de realizar atividades de trabalho que ele fazia previamente. E desses pacientes, aproximadamente 30% vão precisar de auxílio para caminhar. Então, ou seja, a dependência funcional desses pacientes é muito grande, né? O impacto disso é muito grande. Um estudo até recente foi publicado agora em abril de 2022 no Stroke, né? Um estudo que acompanhou a população de 2008 a 2017. E aí a gente tá falando em países mais desenvolvidos que o nosso, que era na Austrália e na Nova Zelândia, onde observou-se que apenas 36% dos pacientes com AVC sobreviviam por mais de 10 anos. Então, ou seja, a mortalidade é muito alta. O índice de recorrência, né? De um AVC, de um novo AVC nesses 10 anos, desses pacientes tirava em torno de 26%. Então, ou seja, a gente precisa tratar melhor esses nossos pacientes, né? Até na investigação depois do AVC, como proceder, como tratar, reabilitar, né? A gente não esquecer que a gente sempre fica muito focado no atendimento da fase aguda, mas a gente esquece tal importância na reabilitação para esses pacientes, né? Dessa interação que a gente precisa ter com a equipe multidisciplinar. Bom, primeiramente, a gente precisa definir os AVCs, né? Os dois tipos de AVCs que a gente tem, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. E uma outra situação, que é o ataque isquêmico transitório. E o que seria esse ataque isquêmico transitório? Então, o ataque isquêmico transitório é aquela ideia de horas, né? O evento que melhora em 3 horas, em 24 horas. Esqueçam isso, tá? Hoje a definição do IT não é a questão do tempo, de melhorar os sintomas em 24 horas, em 3 horas, não é isso. O IT é aquele evento, né? Cérebro vascular, né? Quando há uma interrupção do fluxo e há um déficit neurológico, que ele é restaurado espontaneamente. E o que a gente só consegue definir o IT quando a gente tem um exame de neuroimagem, e aí a preferência é uma ressonância, né? Em que não mostra a lesão isquêmica, tá? Diferente do AVC. O AVC vai mostrar uma lesão isquêmica. O paciente pode até recuperar, né? Ficar sem sequelas, voltar para um ranking zero, né? Mas esse paciente teve lesão isquêmica, é um AVC. Não teve lesão isquêmica, tá? Não tem sinal de alteração de isquemia na ressonância, é um IT. E aí por que que a gente fala da ressonância e não da tomografia? Primeiro, porque tomografia é muito difícil a gente avaliar os AVCs minores, né? Que são os AVCs pequenos, que a gente vê subcorticais, AVC em topografia de tronco cerebral, AVC em região de cerebelo, né? Então a gente precisa realmente da ressonância para poder definir se for um IT ou se for um AVC minor, né? Tá? Então, a IT, esqueçam a questão da definição de tempo, tá? Hoje é a presença de lesão isquêmica em exame de neuroimagem na ressonância ou não, tá? E com a recuperação dos sintomas, né? Recuperação completa, remissão completa dos sintomas. Já o AVC isquêmico, ele vai ocorrer, né? Como um déficit, né? Por uma obstrução de fluxo, aí um coágulo, né? Que venha do coração ou uma placa aterosclerótica que emboliza, né? Faz o que a gente chama de uma embolia artéria-arterial, uma placa que rompe aí na agregação plaquetária, nos mecanismos de proteção, né? De estabilizar aquela placa que rompeu, acaba ocluindo um vaso e isso vai levar a essa morte do tecido e um dano neurológico e a gente vai ver uma lesão, né? Demonstrando no exame de neuroimagem ou tomografia e na ressonância, nos casos que a gente não visualizar na tomografia. E o AVC hemorrágico, esse a gente vai ver já de imediato, né? Então é causado por a ruptura do vaso ali, a centorrupção do fluxo por rompimento, né? A gente sabe que as causas mais comuns de AVC hemorrágico são as rupturas daqueles microaneurismas de sacou-buchar, que a gente vê muito comum em pacientes com hipertensão arterial crônica, né? De longa data. Então é a causa, o principal vilão do AVC hemorrágico, sem dúvida nenhuma, a hipertensão e é por isso que a gente tem que tratar, né? Muito, esses pacientes a gente recomenda muito depois, é o controle adequado da pressão arterial, né? E também pode ocorrer por ruptura de aneurisma, má formação arteriovenosa, né? Em pacientes idosos, angiopatia amilóide, que é a segunda causa mais comum de AVC hemorrágico, tá? Traumas, uso de anticoagulantes, né? Principalmente varfarina, a gente sabe que os doax, eles têm uma proteção maior, né? Com relação à questão do sangramento intracraniano, quando comparado com a varfarina. E quando a gente fala dos AVCs, o mais comum, realmente, vocês vão ver muito na literatura, variando entre 80% e 85% dos casos de AVCs mais comuns são os AVCs isquêmicos e 15% dos AVCs hemorrágicos. E até nesse ponto, é bom, né? Porque a gente sabe que o AVC hemorrágico, o prognóstico desses pacientes é muito pior, né? O risco de mortalidade, o índice de mortalidade nos pacientes com AVC hemorrágico é muito maior do que a gente pega nos pacientes com AVC isquêmico. Claro que um AVC isquêmico de tronco, de cerebral médio, de N1 ou de carótida interna, é devastador, né? É um AVC que o paciente, se não morrer por edema cerebral, né? Dependendo do paciente jovem, ele vai ficar sequelado e sequelado, né? Com grau de sequela importante. Bom, quando que a gente vai suspeitar que um paciente está tendo um AVC? Primeira coisa que a gente tem que lembrar que o AVC, ele é um quadro agudo, né? Um quadro súbito. Ele não é, vai piorando no decorrer dos dias, né? Ele não vai evoluindo, né? Então, quando o paciente tiver a perda, né? Da força de um ou de ambos os lados do corpo, né? Uma diminuição dessa sensibilidade, um quadro de rebaixamento de súbito de nível de consciência, a perda da visão de um ou de ambos os olhos, né? A visão dupla, diplopia, uma dificuldade na fala, seja para articular as palavras, seja para se fazer ser compreendido ou compreender até o que a gente perguntou para esse paciente, né? Desvio de rima, dificuldade de coordenação motora, alterações de equilíbrio. Então, isso ocorrendo de forma súbita, é um sinal de alerta, a gente tem que ligar a antena realmente com a possibilidade de um AVC, e aí a gente vai correr atrás, porque a gente sabe que para a gente aqui, né? A cardio fala que tempo é coração, para a gente tempo é cérebro, né? Quanto mais rápido a gente puder tratar esse paciente, a gente precisa, e a gente vai mostrar isso para vocês, porque dessa importância de tratar. Então, a gente tem algumas escalas muito simples de avaliação, né? Principalmente as escalas pré-hospitalares. A gente tem a escala do FAST, né? Que é uma escala que é muito usada mais nos Estados Unidos, que é baseado nessa mnemônica, né? De face, arm, speech and time, que seria fácil, né? Observar se tem um desvio de rima, arm do braço, ver se tem uma fraqueza nos membros periódicos, né? Ou uma fraqueza em perna, speech de fala e o time, que é quando iniciou os sintomas, né? Quando começou esses sintomas. Já na escala de Cincinnati, que é a escala que a gente mais trabalha aqui no Brasil, principalmente a escala que tem hoje no SAMU, né? Que é usado essa escala de pré-hospitalar. Então, é uma escala que vai avaliar justamente a questão de assimetria de face, né? Fraqueza de membro superior e alteração de linguagem, né? Então, são na presença de qualquer um sinal positivo desse, na escala de Cincinnati ou na escala do FAST, a gente recomenda que esse paciente seja encaminhado para uma emergência, né? E seja avaliado, né? Por um colega, um clínico ou, de preferência, se o serviço realmente tiver uma disponibilidade de um neurologista, melhor ainda, né? A gente sabe que no nosso estado, principalmente, é difícil. A gente tem um neurologista em todos os hospitais. Eu falo isso até pelo longo. É a dificuldade que a gente tem de conseguir fechar a escala, às vezes, com neurologistas 24 horas. Então, realmente, né? Mas a gente, qualquer médico hoje, tá habilitado, tá capacitado em trombolizar. E a gente vai mostrar aqui que não é esse bicho de sete cabeças, como todo mundo pensa, e nem esse medo de sangramento que todo mundo tem. Bom, existe uma outra que a gente fala muito, né? Principalmente, que é essa mnemônica com a sigla do SAMU, né? Isso foi um colega nosso da Bahia, o Jamarri, que criou essa interação entre as iniciais aí do SAMU e essas três situações, né? Que é o S, de pedir para dar um sorriso, ver se tem desvio de rima, o A, de dar um abraço, de levantar os braços, né? O paciente não conseguir fazer. O M, de cantar uma música ou falar uma frase, né? Pedir para... Ou até mesmo entender o que você está pedindo. Então, na presença de qualquer um desses três sinais, lembrar da urgência, né? Do 192, do SAMU, e entrar em contato o mais rápido possível, porque a gente precisa atender esse paciente, a gente precisa avaliar. E uma coisa, né? Que a gente fala muito na questão do pré-hospitalar. A gente não sabe, a gente não tem o olho biônico para definir, né? Quando o paciente está lá, se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico, a gente precisa realmente de um exame de neuroimagem, tá? Para poder fazer essa definição. E o que que é importante? A gente realmente definir o tempo, né? Quando começou esses sintomas? Que hora que ele começou, tá? E uma coisa que muitas vezes impacta muito é essas situações do paciente que acorda com déficit, né? Então, o paciente foi dormir e acordou com plégico ou afásico, né? Então, a hora que a gente considera, né? Como sendo a hora de início, então é a última hora em que esse paciente foi visto bem, sem sintoma. Então, ah, ele foi deitar às 10 horas da noite, acordou às 6 da manhã, é hemipléxico e afásico, com emblégia direita e afasia. Opa, então o tempo eu vou contar a partir das 10 horas da manhã, tá? Agora, ele acordou, acordou às 6 da manhã, foi escovar os dentes, conversou. De repente, ele teve uma perda de força do lado direito e uma alteração de fala. Opa, aí é diferente. Ele acordou bem e aí teve o déficit. Aí a gente vai considerar realmente, a partir daquele momento, o tempo quando ele teve o AVC, tá? Bom, e por que dessa importância, né? Que a gente fala que tempo é cérebro? Porque a cada minuto, né? De um paciente com AVC, esse paciente perde 1,9, né? Ou quase 2 milhões de neurônios por minuto. Então, quanto mais tempo esse paciente está perdendo, mais ele está perdendo neurônio. É como se a cada minuto esse paciente estivesse envelhecendo, em média, 36 anos, que é a média de perda de neurônios que a gente teria em condições normais, né? Da nossa vida. Então, quando a gente fala por AVC, há cerca de 1,2 bilhões de neurônios que são perdidos. E isso, o risco de sequela, né? Neurológicas impactantes, que vão atrapalhar muito a qualidade de vida desse paciente, é grande. Por isso que a gente tem que ser rápido em diagnosticar e mais rápido ainda em tratar esse paciente. Até mesmo quando ele chega dentro do seu hospital, a gente tem que procurar ser o mais rápido possível nessa avaliação e nessa definição de conduta para esse paciente, tá? E por que também disso? Porque a gente sabe que até 4 horas e meia, né? A gente tem um tratamento disponível, né? Uma medicação que é disponível hoje no SUS, o RTPA, o Alteplase, ele é pago pelo SUS, né? Existe o código do SUS para pagar o RTPA, tá? Então, a gente consegue trombolizar esse paciente desde que o início do sintoma seja até 4 horas e meia. No caso da trombectomia, a gente tem hoje disponível no nosso estado realmente só no Gol, né? A trombectomia. E esse intervalo de tempo já aumenta um pouquinho para 6 horas, tá? Existem alguns estudos mais recentes, né? Mostrando a possibilidade da trombólise por uma janela mais estendida com 9 horas, que foi um estudo EXTEND, né? Que foi um estudo avaliando tomografia de perfusão cerebral, avaliando se tem área viável depois dessas 4 horas e meia em que a gente pudesse trombolizar, né? E ter uma chance de salvar o cérebro desse paciente ainda que estaria sofrendo. E existem estudos, né? Um estudo mais impactante com a trombectomia para até 24 horas. Também usando, né? Ressonâncias ou tomografias de perfusão, avaliando se tem tecido viável, tá? Então, o estudo DAW, né? Que foi o estudo que demonstrou essa extensão da janela da trombectomia para 24 horas, tá? Bom, e o que a gente vai fazer como avaliação inicial desse nosso paciente com AVC? Então, um paciente com AVC é um paciente de prioridade zero. Um paciente que tem que estar lá na frente, né? Tem que ser atendido igual ao politrauma. Tem que ser rápido, tá? Então, esse paciente vai precisar avaliar a pressão arterial, né? Então, a gente tentar não preocupar em querer baixar demais a pressão, tá? Nesses pacientes com AVC esquêmico na fase aguda, tá? A gente sabe que a pressão de perfusão cerebral é decorrente, né? Da pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, se a gente abaixa demais a pressão arterial média, é pior porque a pressão intracraniana nesses pacientes estão aumentados. Então, o fluxo de sangue, né? A perfusão cerebral dele vai ser ruim. Esse paciente tem um risco, né? De piorar. Então, a gente acaba sendo um pouco mais maleável com essa questão da pressão, até mesmo nos pacientes com AVC hemorrágico. Naqueles pacientes que são trombolizados, a gente já reduz um pouquinho mais porque a gente sabe que a hipertensão aumenta o risco de transformação hemorrágica, né? Nos pacientes que fizeram tromboles. A gente preocupa com a glicemia nem é muito alta, também nem baixo demais. Tanto a hiperglicemia, que aumenta risco de sangramento, quanto a hipoglicemia, que é pior, né? Para esses pacientes, porque aumenta dano neurológico. A gente sabe que as células do sistema nervoso central, o neurônio, ele é muito ávido, né? Por açúcar, então ele precisa muito de energia. E a temperatura? Então, tentar manter a temperatura dele ali entre 37 e 36,5 de temperatura, tá? E se a temperatura subir demais, a gente tratar, porque a gente sabe que a hipertermia também é deletério para esses pacientes, do ponto de vista neuronal. Bom, e o que a gente precisa oferecer numa sala de emergência para os nossos pacientes? Então, depois dessa avaliação de pressão, né? Glicemia, oferecer oxigênio, se o paciente estiver mantendo uma saturação abaixo de 95, pegar um acesso venoso calibroso, né? E se for fazer uma trombose, se o paciente for para trombose, a gente até recomenda pegar dois acessos venosos, né? Um para manter o acesso para hidratação, para correr drogas, né? Vaz ativa, se for preciso, e um para fazer o trombolítico. A gente tem uma anamnese mais dirigida, mais focada, né? Então, a gente não vai fazer aquela história toda completa que a gente aprende, né? Desde o nosso terceiro ano ali de medicina, muitas vezes já começando já no primeiro ano. Então, definir esse tempo de início, né? E selecionar qual imagem que a gente vai encaminhar esse paciente, tá? E aí, durante a nossa avaliação, durante o nosso exame físico, a gente tem como avaliar, através de uma escala específica, a gravidade do AVC. A escala que a gente usa muito para avaliação de gravidade do AVC é a escala do NIH, né? Que é uma escala onde a gente vai fazer, basicamente, 10 avaliações, né? Entre nível de consciência, movimentação ocular, campo visual, déficit facial, perda de força de membro superior, membro inferior, ataxia de membro, sensibilidade, linguagem, desartria. E essa escala, ela vai variar de 0 a 42 pontos, né? Quanto maior a pontuação desse paciente, pior, mais grave é esse paciente. Ah, e a escala do NIH hoje me contraindica trombolizar? Vocês vão ver que não, hoje mudou. Hoje não é bem assim, tá? Então, ela é uma escala de gravidade, mas onde a gente vai avaliar muito essa questão da extensão e o prognóstico, né? Então, pacientes com NIH baixo, menor que 4 ou maior que 22, a gente vai avaliar muito. O paciente pode ter um NIH de 4, mas ele tá fásico. Poxa, né? Perdeu a fala. Isso, dependendo da profissão dele, vai impactar muito, né? A qualidade de vida desse paciente. Eu falo assim, toda vez que eu falo numa aula, isso foi um caso que aconteceu comigo num hospital privado. Chegou um colega que era odontólogo, ele tinha um NIH de 3, mas ele tinha um déficit motor na membro superior que ele trabalhava, né? Trombolizando, o paciente ficou sem sequela. E hoje, trabalha normalmente, tem a vida normal. Imagina, se ele vai, ele fica com a sequela e nunca mais conseguiria, provavelmente, voltar a trabalhar na profissão. Então, a gente pesar muito essa questão do NIH, né? E NIHs muito altos só querem dizer pra gente assim, ó, cuidado, avalie muito bem, né? Principalmente com aspectos na tomografia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pra quê? Esse paciente tem um risco maior de ter transformação hemorrágica, né? Ou um paciente que provavelmente é uma oclusão proximal e que talvez melhor ainda do que a tromboliz, uma trombectomia pra esse paciente seja mais indicado, tá? Uma outra pontuação é da negligência, né? Então, eu esqueci de comentar. Então, vai de 1 a 11, né? Então, a questão de esquecer um lado do corpo ou não. Então, a gente pontua também. Bom, e com relação ao exame de imagem, né? Que exame de imagem que eu vou escolher pro meu paciente com AVC, né? Como eu comentei lá no início com vocês, não tem como eu definir, né? Na hora que eu pego um paciente clinicamente, se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico sem tomografia. Por isso que a gente até fala, muitas vezes, quando a gente vai fazer aula com o pessoal do SAMU, que, pelo amor de Deus, chegar um paciente com AVC, não dá aspirina. Não é porque a aspirina vai contraindicar, até porque não contraindica a gente trombolizar se for o caso. É porque você não sabe o que que é. A gente não sabe o que que é, tá? Infelizmente, pode ser um AVC hemorrágico? Pode ser um isquêmico? Pode ser outra coisa? Pode ser também, né? Então, a gente precisa de um exame de imagem pra gente visualizar, tá? E nada melhor do que a tomografia nos dar muitos detalhes, né? Definição de que tipo de AVC é. Às vezes, prognóstico, extensão da isquemia, né? E poder selecionar pacientes que vão pra tratar ou contra um bólise ou contra um bectomia, né? Então, quando a gente fala, né? A gente consegue muito bem avaliar pela tomografia, né? Então, a área de isquemia é bem definida, no AVC isquêmico, a área de sangramento, né? Quando a gente tem disponível, e aí é a nossa muita dificuldade no SUS, né? Ter a ressonância disponível nos ossos hospitais. E aí, a gente até quando faz protocolos pra ressonância na fase aguda, a gente tenta focar em apenas alguns métodos, né? Na difusão e no FLER, na ressonância, pra gente poder não perder tanto tempo, né? Porque você sabe que a ressonância demora mais tempo do que a tomografia pra ser feita. Então, a gente vê restrição na difusão, né? A gente vê esse hipersinal bem característico na difusão. O FLER ainda pode, nas primeiras horas, não mostrar a lesão, mas pode depois mostrar a lesão antiga, né? Que tenha. E, hoje, o que a gente tem de melhor, realmente, é a tomografia, né? Tomografia, a gente não precisa mais do que a tomografia pra poder trombolizar ou indicar a trombectomia no nosso paciente. Então, ela é mais fácil, tá disponível, né? A grande parte dos hospitais, eu vi ali nas imagens, se vocês têm tomógrafos. Então, todos os hospitais, né? Quase todos os hospitais aqui do estado têm essa possibilidade de ter tomografia. Tá disponível, né? O dia todo, 24 horas, todos os dias da semana. É mais barato do que uma ressonância, né? E não tem aquelas contraindicações que tem no paciente com ressonância, que paciente com marca passo, não pode fazer, né? Então, tem uma certa limitação ali, paciente com claustrofobia, não consegue entrar dentro da ressonância pra fazer exame. Então, a tomografia é mais do que o suficiente e nos dá muitos dados pra avaliar. E a tomografia que a gente pede? É uma tomografia sem contraste, tá? Mas se precisar fazer contraste, vou comentar com vocês que essa questão de preocupar com a função renal na fase aguda do paciente com AVC, não se precisa preocupar tanto com isso, a não ser que seja um paciente sabidamente, né? Renal crônico, dialítico, mas não preocupa. Mesmo se for um paciente idosinho, eu tô com medo de fazer uma tomografia com contraste, uma angiotomo. Então, estudos têm mostrado que essa questão do contraste nessa fase aguda, ele não tem tanto essa toxicidade pra impactar muito na perda de função renal pra esse paciente, né? Então, a tomografia sem contraste, ela vai poder nos definir, né? Se os AVCs são os AVCs mínimics, né? Os que estão mimetizando um AVC, né? Se é uma infecção, se é um tumor, determinar lesões precoces, a gente sabe que alguns sinais precoces que a gente consegue visualizar na tomografia, excluir hemorragia, né? Avaliar a extensão da lesão, se a gente consegue definir bem. E o que que seriam essas alterações precoces que a gente consegue ver, né? Então, a hipodensidade, né? Do tecido cerebral, a gente vai conseguir observar, então, essa perda da diferenciação entre substância branca e substância cinzenta, né? Esse sinal que a gente chama de sinal da fita insular, né? A gente já mostrando bem ali aonde a área tá começando a infartar ali, né? E que se a gente não atuar da melhor forma ali de trombolizar ou tromboectomia, esse paciente vai ficar com uma sequela grande, né? O apagamento, né? Ali do núcleo lentiforme, ali dos núcleos da base. O sinal da artéria densa, que é o próprio trombo, o coágulo dentro, né? Do vaso. O sinal do ponto, o dot sign, que também é um sinal do coágulo ali no interior do vaso, né? A trombose ali na carótida interna. Ou cerebral média. Então, quando a gente fala dessa hipodensidade, o que a gente vai conseguir observar? É que quando a gente vê essa hipodensidade, aquela hipodensidade bem cinzinha, bem definida na tomografia, ela já é decorrente, né? Do edema vasogênico que vai ocorrer depois da quebra de barreira hematocefálica. Já nos quadros mais hiperagudos, naquelas primeiras horas ali, as primeiras 24 horas ali do AVC, a gente vai ter mais a edema citotóxica. A gente sabe disso do ponto de vista fisiopatológico. E esse edema citotóxico, ele vai dar alguns sinais, talvez indiretos, na tomografia. Na ressonância, a gente consegue ver muito bem, muito fácil. Essa falência das bombas iônicas, essa passagem das moléculas por difusão de água na ressonância, consegue ser captado bem na difusão, pegar, realçar. Mas na tomografia, não. Mas a gente consegue ter alguns sinais indiretos ali que a gente consegue avaliar se esse paciente está tendo um AVC isquêmico ou não. E o que seria, né? Então, esse sinal da fita insular, então, seria aquele sinalzinho que a gente está vendo, uma área que já está começando a infartar, né? Aqui no hemisfério esquerdo, tá? Então, vai começar a ter essa diferenciação, essa perda, né? Aqui eu consigo ver bem do lado direito a substância cinzenta. Aqui eu já perco um pouco essa diferenciação entre substância branca e substância cinzenta, né? Então, vai fazendo esse formato de fita que a gente fala. Então, normalmente, a gente vê isso muito nas oclusões de carótida cerebral média, no IM1, tá? E aí, se a gente não tratar isso, essa lesão, consequentemente, vai evoluir para essa segunda imagem que a gente está vendo aqui, né? Para uma área infartada, uma área isquemiada grande. Então, a gente tem que saber reconhecer isso aqui numa tomografia, tá? A gente, muitas vezes, realmente, um neuro que mexe nessa parte de tratamento de paciente de AVC, a gente acaba tendo uma boa formação de imagem, então, a gente mesmo já consegue, com o tempo, ver dessas imagens, não esperar muito o laudo do radiologista para indicar a trombose e a trombectobia. Então, o apagamento, né? Do núcleo lentiforme. Então, aqui do lado esquerdo, eu consigo ver bem o lentiforme, né? Bem definido. Aqui à direita, eu já consigo ver um sinal de apagamento, né? Desse núcleo aqui do lentiforme. Então, é um sinal também de edema citotóxia, um sinal precoce ali que está tendo um infarto ali em território da cerebral média. E se eu não tratar, ele vai evoluir para essa lesão bem definida, que já é uma hipodensidade, já é onde já esquemiou, tá? Aqui, essa área ainda está sofrendo ainda, né? Uma área que, potencialmente, eu tenho risco de salvar, né? Então, outro sinal que a gente fala, o sinal da artéria densa, que é o trombo, né? Que é o coágulo, propriamente dito, dentro do vaso, né? Então, vejo um trombo aqui dentro da cerebral média, do lado esquerdo, tá? Eu vejo aqui, já até apagamento de sulcos, né? Já observo bem aqui em comparação com o outro lado, tá? Nesse território aí de irrigação. Então, aqui o sinal da fita, já bem definida, tá? Então, você vê que se eu não tratar esse paciente, né? Com esse sinal da artéria densa, essa área, como é que já está aumentando a área de isquemia? E ele vai isquemiar e vai fazer uma lesão grande, tá? Então, é um sinal que a gente consegue observar muito bem nas tomografias aí, sem contrastes, né? A gente tem que tomar cuidado com alguns falsos positivos, que é pacientes desidratados, tabagistas, né? Com doença aterosclerótica, ali, importante, tá? E também alguns cortes, né? Falsos negativos, que às vezes são os cortes, né? A gente pede sempre para fazer corte ali, né? Na tomografia, manter esses cortes de 5 milímetros aí, no mínimo, para a gente nas aquisições de imagem. Quando a gente vê o sinal do ponto, né? Que é bem característico, ou o sinal da fissura silviana, nada mais é que o trombo, propriamente dito, o coágulo aqui também dentro do vaso, tá? Então, a gente vê esse trombo aqui como se fosse o sinal da artéria densa, só que a gente vai vendo em outros cortes, tá? Então, às vezes, o sinal ali, uma oclusão de M2, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento aí na hora que a gente está visualizando a imagem. Bom, existe uma outra avaliação que a gente faz na tomografia, que é uma avaliação também que nos dá prognóstico sobre risco de transformação hemorrágica, né? Para esses pacientes, que é a escala de Aspects, né? Que ela é uma escala desenvolvida para a gente avaliar essas alterações de isquemias precoces, e aí, quanto menor o Aspects, pior é, né? Maior o risco desse paciente ser trombolizado, ele ter uma transformação hemorrágica, não que o Aspects contraindique também a trombólise, tá? ou a trombectomia, mas só pelo menos medir se esse paciente tem o maior risco. E a escala de Aspects, o que a gente avalia? Todos os pacientes já começam com uma pontuação de 10. À medida que eu vou vendo alterações específicas, como na cabeça do caudado, no lente form, na cápsula interna, tá? na ínsula, em segmento de território de M1 da cerebral média, M2, M3, M4, M5, M6, em cada local onde eu vou vendo alterações, né? Apagamento de suco, perda da diferenciação de substância branca e substância cinzenta, apagamento ali do lente form, em cada local que eu vou vendo, eu vou tirando um ponto, né? Então, se esse paciente tem um apagamento do lente form, então o aspecto ao invés de ser 10, vai ser 9, né? Se pegou caudado, opa, 8, e assim sucessivamente. À medida que a gente vai vendo as lesões, a gente vai tirando ponto. E os pacientes, né? Com aspectos, tá? Bom, são aqueles pacientes que a gente teria um aspecto de 8 a 10. Então, aspectos menor ou igual a 7 são pacientes que têm um risco maior de sangrar, mas que não contraindica, tá? Então, só deixar bem claro, o aspecto não contraindica trombose nem trombectomia, tá? Bom, e a angiotomo? Então, a angiotomo, ela é tão importante quanto a tomografia. Em serviços que a gente tem disponível, a tomografia, a gente já faz direto tomo e angiotomo, tá? Porque a gente consegue visualizar bem se tem a oclusão, onde está o stop ali do vaso, né? E, às vezes, indicar às pacientes que talvez seja o melhor a gente encaminhar não só para trombose, mas para trombectomia. A gente consegue, com a angiotomo, avaliar a parte de circulação, né? As colaterais, se esse paciente tem boas colaterais, ou seja, se apesar da isquemia, ele tem colateral boa, vai conseguir segurar. E também, a gente até pensar até quanto tempo, né? Que essas colaterais vão segurar. A gente, às vezes, faz uns testes de estresse das colaterais, né? O paciente, coloca o paciente em posição sentada, vê se ele vai ter piora dos sintomas. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer com a angiotomo nos dar esses sinais, tá? Então, a gente mostra, né? A gente consegue determinar, ver realmente essa oclusão, tá? E aí, a gente sabe que nessa topografia, às vezes, de oclusão proximal, o sucesso da trombose é muito menor do que com a trombectomia, né? Então, trombo de carótida interna, chance de recanalização ali, cerebral média, na cerebral média, em torno de 30%, então é baixo, né? Então, a gente vai ter muito mais sucesso, realmente, com a trombectomia, tá? E, com relação à colateral, é justamente a gente conseguir avaliar essa possibilidade desse paciente conseguir segurar bem ali antes de infartar, né? Na área desinfartada e, consequentemente, fazer um dano neurológico maior. Como diagnósticos diferenciais, então, a gente tem várias causas, né? Desde sintomas de hipo- ou hiperglicemia, né? Hipoglicemia simula muito, por isso que a gente fala sempre, né? Na fase aguda, dosar o HGT, que é o HGT baixo. Você faz glicose, o paciente melhora a déficit, melhora o quadro de alteração de fala, né? Então, delírium, tumores, né? A própria enxaqueca com aura, né? Neuroinfecções, neurotB, tá? Neurotóxico, simula muito, tá? Hipo- ou hipernatremia, insuficiência renal, insuficiência hepática, doença desmilinizante como esclerose múltipla, neuropatias periféricas, síndromes vestibulares, né? Vertigem VPPB, vertigem paroxídeo de posicionamento benigna, né? Então, simulam muito, às vezes, sintomas aí de um AVC. E aí, a gente tem que lembrar desse leque, né? E lembrar que, assim, você tem uma ideia, aqui uns meses, né? A gente vai completar aí 27 anos que a gente já tem essa medicação disponível, né? E o que demorou muito, né? Quando a gente fala que em 1995 foi publicado o estudo no New England com o RTPA, com a OTPase, para tratamento dos pacientes com AVC isquêmico, e naquela época a janela que se usava era a janela de 3 horas, né? Então, nesse estudo, foi um estudo americano, ele mostrou realmente, né? Uma melhora, um aumento, né? Do grau de incapacidade, né? Até 30% naqueles pacientes que foram trombolizados quanto aqueles pacientes que não foram trombolizados. E essa melhora, quando a gente já fala, não é muito já na fase aguda, tá? Então, a melhora, tanto que foi avaliado no estudo do NIAID, né? Com o RTPA, foi em 3 meses, né? Então, na avaliação, em 3 meses, os pacientes que tinham sido trombolizados tinham melhora, né? Quando comparados ranking de 0 a 2, quando comparados com aqueles pacientes que não foram trombolizados. E quando a gente vê nesse próprio estudo, olha pra você ver o risco, né? O medo que a gente tem ali de transformação hemorrágica com a trombose. Esse risco de hemorragia gerava no estudo ali foi em aproximadamente 6%. Tá? Quando a gente vai pra dados de mundo real, tá? A gente acaba mantendo esse mesmo risco ali de transformação hemorrágica. E o que a gente sabe muito das vezes, essa transformação hemorrágica pós-trombólise se deve muito mais aos cuidados pós-trombólise do que propriamente a questão do trombolítico. A gente tem que ser criterioso. Não basta a gente trombolizar, virar as costas e tchau, né? O paciente vai melhorar. Não é assim. A gente tem que ficar próximo do paciente, do lado, acompanhar principalmente durante a infusão do medicamento, né? E observar qualquer sinal de piora, suspender a droga, levar esse paciente pra tomografia se for o caso, chamar a neuestrurgia se precisar, né? Fazer uma crânio descompressiva, uma drenagem de hematoma, tá? E muito que a gente fala do cuidado que se tem que ter com esse paciente é justamente com pressão arterial, tá? Não deixar esse paciente subir muito a pressão, senão ele vai sangrar, tá? E com relação à hiperglicemia, a gente tem que ter um bom controle da glicemia desses pacientes porque são as duas situações que mais complicam, que mais levam ao aumento dessa transformação hemorrágica, tá? Isso aqui foi uma revolução, né? No tratamento na Europa e nos Estados Unidos, a gente teve um delay muito grande, né? Você vê, 95, quando foi aprovado. Pra você ter uma ideia, no Brasil, ele só foi começar a ter sido disponibilizado, sendo pago pelo Ministério da Saúde só em 2012. E no nosso estado, né? A gente teve a dificuldade que agora que realmente a Secretaria de Saúde tá dando uma visão, né? Os dois secretários, tanto o Dr. Ismael quanto o Dr. Sando, tem uma visão muito grande sobre o tratamento. Sabem da importância de tratar o paciente com AVC, tanto que a gente conseguiu crescer muito, trombectomia no Gol, serviço com neuro 24 horas no Hugo, onde até hoje, né? A gente já fez até desde março, quando começou 53 trombólises, então com resultados fascinantes, assim, melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes, tá? E aí, poucos anos depois, em 2008, né? Saiu uma outra publicação, né? Que foi o estudo ECAS-3, que foi um estudo, a gente ouve esse aumento da janela, né? De três horas pra quatro horas e meia. Então, esses pacientes que foram trombolizados com até quatro horas e meia do início dos sintomas, esses pacientes também tinham benefício, tinham um melhor desfecho, né? Quando comparado até mesmo com os pacientes de três horas, eles tinham desfechos semelhantes, né? Principalmente quando comparado com placebo, tá? E o que se avaliou realmente foi através da escala de ranking, que era uma escala de incapacidade, né? Que a gente avalia, e esses pacientes, né? Também teriam benefício se a gente estendesse essa janela. Então, por isso que hoje, sem precisar dessas tomografias de perfusão, ressonância de perfusão, a gente pode trombolizar muito bem o paciente aí com até quatro horas e meia do início dos sintomas. E hoje, né? Até, foi até bom ter acontecido, né? A aula hoje, se tem uma ideia, hoje no Congresso, tá tendo o Congresso Mundial de AVC em Singapura, e hoje saiu um estudo, né? Demonstrando uma outra droga, que é o Tecniteplase, que é o Metalize, que é uma droga que é usada muito para o infarto, e esse estudo mostrou benefício também semelhante ao Teplase para tratamento dos pacientes na fase aguda, tá? A dose é de 0,25mg por quilo. A vantagem muito do Metalize, né? Do Tecniteplase, quando comparado com a Teplase, é que o Tecniteplase, ele é feito em bolos, e você não precisa ficar lá igual ao Teplase que a gente vai comentar, que a gente faz 10% da dose em bolos, e o restante põe para correr em uma hora, tá? Então, só de curiosidade para vocês, não está aprovado, a gente não vai sair fazendo Tecniteplase ainda nos nossos pacientes com AVC, claro que a gente precisa ainda, né, de ter diretrizes bem estabelecidas, mas só para vocês saberem que é uma nova droga, uma nova possibilidade que a gente vai ter aí nos próximos anos falando sobre o tratamento dos pacientes com AVC, tá? Bom, e aí essa chance, né, da gente recanalizar os nossos pacientes, a gente sabe trombos distais, né, oclusão de vasos distais, a chance de recanalizar com o trombolítico, né, é muito melhor, em torno de 60%, 70%, né, já aí quando a gente começa a pegar vasos mais proximais, aí, M2 de cerebral médio já diminui um pouquinho, 44%, quando a gente pega IM1 basilar, né, já a chance de desrecanalizar esse vaso gira em torno de 30%, então, ou seja, são pacientes que nessas situações de oclusão proximal a trombectomia realmente é melhor para esse paciente, a gente tem um sucesso maior e uma chance de reperfundir melhor esse paciente. Bom, e o que que a gente vai fazer para nosso paciente que chegou na fase aguda, a gente está em janela e vai fazer trombolizar esse paciente. Então, o que que a gente precisa ficar de alerta e o nosso checklist? Então, avaliar os sinais vitais, aquilo que a gente falou, nesse caso, a gente ser um pouquinho mais criterioso, baixar um pouquinho mais a pressão, né, desses pacientes, manter esse paciente com a saturação ali maior que 94%, avaliar, né, esses pacientes, né, se ele usa algum anticoagulante, qual anticoagulante, se são os anticoagulantes diretos, se é varfarina, tá, é importante a gente saber, de exames gerais, a gente tem feito hemograma, TAP, TTPA, né, pede um eletro, mulheres, a gente acaba em algumas situações pedindo beta-HCG e muitas vezes o que a gente fala, a gente não espera muito, tá, exame de laboratório para trombolizar o paciente, se o paciente não tem nenhuma história de uso de anticoagulante, não tem nenhuma história de disfunção hepática, eu não vou ficar esperando o TAP para poder trombolizar, né, se depois chegar o TAP alagado, opa, eu suspendo, mas de cara, a gente não tem feito isso, isso a nível mundial, tá, a gente não fica esperando mais exame, a gente pede os exames, pede hemograma, né, questão das plaquetas, a gente sabe que é uma contraindicação, mas a gente não fica muito preso a isso, a não ser que o paciente tenha alguma disfunção plaquetária, já previamente que a gente sabe, aí realmente a gente vai pesar muito a mão mesmo em esperar os exames para poder indicar, tá, pegar dois acessos venosos, fazer um NIH mais básico, bem rápido, a gente tenta fazer ali, pegar os sintomas, né, uma anonese bem dirigida, colher os dados justamente de quando começou, que medicações que usa, né, e levar esse paciente para fazer uma tomografia e avaliar essas contraindicações, né, quando a gente fala das contraindicações, a gente sabe que, eu brinco muito, a gente tem muito mais indicação para não fazer o trombolítico do que realmente para fazer, né, a gente vai mostrar essa lista tão extensa de contraindicações. A dose, como eu comentei um pouquinho com vocês, a dose, essa dose pro alteplase é 0,9 miligramas por quilo de peso, tá, sendo que a dose máxima é 90 miligramas, independente, então, se esse paciente pesar 120, 130 quilos, 150 quilos, 200 quilos, a dose máxima é 90 miligramas que a gente vai fazer, tá, então, a gente faz 10% da dose em bolos, tá, ali já de cara, né, muitas vezes a gente já tem feito essa bolo já na tomografia mesmo lá no Hugo e depois o restante a gente coloca para correr em bomba de infusão, tá, durante uma hora. E aí, essa preocupação, né, de sangrar, né, então, a gente sabe que esses pacientes, né, com trombose, né, esses pacientes, 94% desses pacientes não tem sangramento intracraniano, tá, então, 6% só desses pacientes realmente tem risco de ter transformação hemorrágica, tá, então, vale muito mais a pena e assim, a gente sabe que tendo um bom controle, né, e a gente ficar muito atento no posa, né, trombose é o que vai ser mais importante para esses pacientes em termos de não ter transformação hemorrágica, tá, então, a gente tem aqueles tipos de definição de hemorragia, né, hemorragia tipo 2, hemorragias intracranianas, hemorragia fatal, tem, né, a que é tendo das petequias de reperfusão, então, a gente tem algumas outras avaliações que a gente faz, tá, mas esse risco de sangramento grave aí de complicar esses pacientes, né, vai girar em torno de 6% só, tá, então, a gente não fica muito preso, né, preocupado muito com essa questão do sangramento intracranianado. E das contraindicações, então, o que a gente teria, então, pacientes com AVCs leves, com sintomas não incapacitantes, tá, então, não é uma contraindicação absoluta, essa questão do NIA, já comentei com vocês, relativo, às vezes o NIA de 2, mas um grau leve de redução de força na perna, dependendo da situação, não vai impactar tanto, eu posso até considerar, tá, mas isso, claro, vai depender de cada situação, né, depender de cada paciente, avaliar a funcionalidade prévia desse paciente, né, tá, outra situação, paciente que tenha feito uma neurocirurgia, uma cirurgia de canal medular nos últimos 3 meses, a tomografia com sinais de sangramento, histórias de hemorragia intracraniana, né, tomografia com uma grande área, né, de hipoteinoação, então, às vezes é uma contraindicação também, a gente fala aqui como uma contraindicação relativa, não uma contraindicação absoluta, tá, a neoplasias, né, gastrointestinal, sangramento gastrointestinal nos últimos 21 dias, ah, esse aqui sim, é realmente uma contraindicação absoluta, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, é uma contraindicação absoluta, então, plaquetas menor que 100 mil, então, fiz, trombolizei, chegou lá, minha plaqueta menor que 100 mil, suspendo o trombolítico, tá, apesar que a gente até agora nunca conseguiu, nunca chegou a pegar nenhum caso assim, e paciente com RNA maior que 1.7, também são pacientes que a gente contraindica, paciente que fez uso de heparina, né, nas últimas 24 horas, né, em dose plena, não aquela dose de proflaxia, tá, a dose de proflaxia a gente não contraindica, mas a dose plena sim, tá, e pacientes, né, em uso de anticoagulantes diretos hoje, né, a gente sabe com os inibidores de trombina, inibidores de fator 10A, nas últimas 48 horas, a gente contraindica, né, TCE grave nos últimos 3 meses, ou TCE agudo, né, e a gente fala de traumas graves, não trauma leve, às vezes a gente até considera aí trombolizar, tá, tumores, né, intracranianos, pacientes com suspeita de hemorragia ciberacnoide, dissecção de aorta, né, endocardite, a gente contraindica, né, principalmente dissecção de aorta e endocardite, principalmente endocardite, que esses pacientes com trombose e endocardite sangram demais, tá, então, risco de sangramento e hemorragia intracraniana é grande nesses pacientes, e aí, o que a gente precisa ter de cuidado, né, depois da trombólise, que é justamente, né, primeiro, a gente não vai usar nenhuma terapia antitrombótica nas primeiras 24 horas, tá, mas lembra uma coisa, dentro dos critérios de exclusão, em nenhum momento eu falei, ah, se o paciente tiver usado AS antes, tá, contraindica trombolizar, não, você vê que não tem aspirina aqui como contraindicação, então, se ele usou antes, chegou pra mim, tá, e eu vou trombolizar, eu tenho, tá em janela, tem indicação pra trombolizar, não é porque eu uso aspirina, croupidogrel, até prazugrel, ticagrelor, que eu vou contraindicar, mas, eu vou ter que ficar um pouco mais atento que o risco de sangramento tem, mas, depois que eu trombolizar, aí, realmente, eu tenho que esperar, né, pelo menos 24 horas pra iniciar a antiagregação plaquetária pra esses pacientes ou a anticoagulação, né, quando é o caso, tá, então, punção venosa, profunda, né, cateterização arterial, então, a gente contraindica nessas primeiras 24 horas, né, sonda vesical, aí tem muito variável, hoje, a gente tem recomendado que espere pelo menos 30 minutos pós-trombólise pra poder passar uma sonda vesical, alguns serviços preferem esperar três horas pra passar, isso vai depender muito do serviço, mas, em média, a gente orienta que 30 minutos é o suficiente, mas, passar a sonda nasogás, costa a sonda nasentérica, a gente tem que esperar pelo menos 24 horas pra poder fazer a introdução desses dispositivos, tá, nesses pacientes que foram trombolizados. Então, fazer uma nova tomografia, tá, principalmente 24 horas pós-trombólise, a gente precisa fazer uma nova tomo, tá, claro, se esse paciente tiver qualquer uma complicação nesse intervalo, um rebaixamento, uma piora do déficit, eu vou retomografar antes, tá, isso não só durante o tratamento com o trombolítico, mas dentro das primeiras 24 horas, qualquer momento que eu perceber, eu levo esse paciente antes pra tomografia, se for necessário, e observar, né, principalmente esses cuidados que a gente fala com a pressão arterial, então, nas primeiras duas horas, monitorizar a pressão a cada 15 minutos, né, depois, a cada 30 minutos por mais 4 horas, e depois, a cada hora, até completar as 24 horas, tá, temperatura e glicemia, a gente orienta, né, de a cada 4 horas, a gente tá avaliando, assim bem como avaliação de escala de NAE, de a cada 6 horas, tá, e dependendo dos casos, a gente pode estender um pouquinho mais, ou ficar mais de perto, tá, acompanhando, tá, pra gente ver se esse paciente tá tendo pior. e por que que a gente preconiza muito essa questão do tempo, principalmente, quando esse paciente chega dentro da unidade? A gente sabe que o NNT é muito melhor nesses pacientes, né, você vê, a gente tem um NNT aí de 4 a 5, né, pra pacientes com até 3 horas de evento, então, ele chegou dentro da unidade até 3 horas, então, tem que ser mais rápido ainda pra poder trombolizar, porque o meu resultado, minha eficácia aqui pro tratamento desse paciente é muito grande, você vê que eu tenho o NNT aqui nas primeiras 3 horas aqui, esse NNT é muito superior ao NNT do que a gente tem pra tratamento com a hemodinâmica do paciente com infarto, tá, então, quando a gente vai aumentando esse tempo de janela aí, tá, de 90 minutos, falo de 90 minutos a 1 hora e meia, né, de 1 hora e meia a 3 horas já vou pra 9, e de 3 horas pra 4 horas e meia eu já vou pro NNT de 14, tá, então, ou seja, nada tempo que vai passando eu vou realmente, né, tendo que tratar mais paciente pra ter um desfecho melhor. E o que eu vou salvar? É justamente essa área que tá sofrendo, né, essa área que a gente chama da área de penumbra, aquela área que tá ali com falência, já começando a falência de bomba, mas que ainda não esquemiou, mas que se eu não abrir e não reperfundir aquele vaso, essa lesão, né, se eu não tratar uma lesãozinha que poderia ficar uma lesão pequena, como a gente vê aqui, vai ficar uma lesão gigantesca, né, então o risco de sequela, né, de lesão neurológica vai ser muito maior e muito pior pra esse paciente, tá. Bom, e o que a gente precisa fazer quando o nosso paciente chega, então, o que a gente precisa, né, preconizar ali pra ter uma equipe muito rápida? A gente precisa, né, ter protocolos bem definidos, fazer uma avaliação rápida, de preferência, né, a gente fala, se a gente pudesse contar muito com uma pré-notificação do SAMU, que tô ligando, tô trazendo um paciente com AVCE aí, isso já ajuda muito, né, porque a gente já fica preparado, pronto pra receber esse paciente, fazer uma avaliação inicial bem rápida, então, uma anamnese muito dirigida, muito rápida, colher um exame de sangue, levar esse paciente pro exame de imagem e fazer o trombolítico, né, então, a gente, a recomendação muito, né, isso pelo próprio Angels, que é um programa que a indústria farmacêutica tem, né, justamente pra implementar e melhorar a qualidade do atendimento dos pacientes com AVC dentro das unidades hospitalares, eles preconizam que esse tempo ideal seria desse paciente chegar e receber o trombolítico, seja de até 30 minutos, né, o ideal ainda que eles consideram, né, seria esse tempo de 30 minutos, mas o que eles preconizam é de até uma hora, né, dentro da sua unidade você trombolizar, mais do que isso, a gente tem que ver o que que é o gargalo, o que que a gente precisa melhorar, o que que tá em falta, né, o que que tá deixando atrasar muito isso aí, e a gente lembrando que esse paciente tá perdendo mais tempo. Foi com isso que a gente criou, isso aí só pra mostrar pra vocês de curiosidade, o que que a gente fez muito lá no Hugo e que é uma ideia que tá sendo, o pessoal adorou, gostou muito, o pessoal da indústria, da Benning, né, que é essa botoeira da emergência, né, é uma botoeira onde a gente colocou dentro da classificação de risco, dentro da emergência, na tomografia, tá, pra que? Classificação de risco, identificou um paciente potencialmente de AVC, puf, toca a botoeira, essas sirenes ficam na classificação de risco, na tomografia, na emergência, na farmácia, no laboratório, junto com o reloginho, e já começa a contar o tempo. Então, tocou a botoeira, ele toca um sinal, sonoro, durante dois minutos, tá, e esse sinal sonoro fica em todos esses lugares, e depois esse giroflex fica lá acendendo o tempo todo, até esse paciente, né, cancelar o protocolo, porque é um AVC morrágico, ou outra situação, ou até a gente trombolizar esse paciente. Então, quando a gente começou, a gente tinha tempos ali, antes de começar a ter esse, essa botoeira, a gente tinha tempos ali de trombolizar os nossos pacientes ali em torno de 30 minutos, 45 minutos, tá, quando a gente começou a implementar, a gente começou a fazer tempos ali, 12 minutos, né, 10 minutos, e o recorde, né, de 6 minutos, ou seja, o paciente entrou dentro da unidade, foi para a tomografia, fez a tomografia, o médico avaliou, o neurologista avaliou, viu, e fez o trombolítico em 6 minutos. Então, quando gera esse protocolo, toca essa sirene lá dentro, vira uma correria, assim, então, foi um time, né, e aí o que a gente fala, que esse sucesso, não depende do Marco Túlio, o neurologista, ou do colega neurologista que tá lá, não, o sucesso do atendimento desse paciente com AVC, a gente conseguiu isso aqui, é porque a gente conseguiu colocar um time todo integrado, saber que a importância é de todos eles, né, não é só o médico, tá, não é só a nossa figura, aí, a gente sabe a importância do técnico, do enfermeiro, tá, do maqueiro, do radiologista, do técnico de radiologia, tá, então, tudo isso é importante, tá, então, a gente precisa ter essa equipe muito bem, né, trabalhada, e principalmente, para o depois, a gente ter a área multidisciplinar envolvida, físio, fono, terapia ocupacional, psicólogo, nutricionista, tá, então, tudo isso vai fazer uma diferença muito grande na vida desse paciente, eu brinco que o sucesso que a gente precisa ter de um time de AVC é como se fosse um pit stop de carro de Fórmula 1, então, você vê que ali, cada um tem uma função, um vai desparafusar, o outro vai colocar a roda, o outro vai tirar, o outro vai levantar o carro, o outro vai abastecer, então, você vê que isso funciona muito bem, e é isso que a gente tem que fazer com o nosso time de AVC dentro do hospital, cada um com a sua função e cada um com a sua importância, né, se o cara não parafusar a roda errada, se o cara colocar a roda de um jeito errado, se abastecimento, então, tudo isso vai repercutir na performance desse piloto, a mesma coisa vai ser o nosso paciente com AVC, se todo mundo não trabalhar de forma integrada, né, conjunta, a gente vai perder muito da qualidade do atendimento e da chance da gente devolver essa pessoa para a sociedade, para a família, né, com uma qualidade de vida, tá, e realmente, assim, é uma coisa que a gente que está nessa linha de frente, que a gente vê trombolizando, vê o paciente melhorando, a gente teve paciente de 92 anos que trombolizou, estava plégico, afásico, pouco tempo depois movimentando o braço de novo, voltando a falar, e assim, é tão gratificante para a gente, e mais gratificante ainda a gente vê depois o reconhecimento que esse paciente tem, né, a família tem, então, é isso que faz a diferença, eu acho que, da nossa vida como profissional de saúde, né, é fazer isso, como se diz, a gente chega todo dia para trabalhar com essa intenção, né, de fazer o melhor, e aí a gente precisa, né, englobar e ter essa consciência de ter esse time trabalhando muito bem para a gente fazer o melhor para o paciente, tá, então, queria terminar mesmo a aula, só, falando justamente dessa importância, né, do que tempo é cérebro, quanto mais rápido a gente puder atender esse paciente, melhor, né, então, a gente ter protocolos bem definidos, né, pré-notificação, integração junto com o sistema, né, do SAMU, é importantíssimo para a gente, essa avaliação inicial, tomografia, infusão rápida, né, e esse sucesso, como eu falei, é esse time que precisa estar integrado, é esse protocolo que precisa estar bem definido, e cada vez mais, protocolo tem que ser revisto, trabalhado, descobrir aonde está os problemas, isso a gente foi fazendo, né, onde o problema na tomografia demorava, a gente ia lá, chamava atenção, né, até criou a sirene, pronto, tocou a sirene, o paciente está na tomografia, trava a tomografia, né, então, tiver paciente lá, só não ser que for paciente que estiver fazendo contraste, termina o contraste, depois já entra o paciente de AVC, se não, tira o paciente da mesa, põe o paciente de AVC, que é prioridade, claro, se não for um caso muito grave também, que esteja lá, mas já tira e já põe o paciente para AVC, então, a gente precisa revisar sempre esses protocolos, e ver o que que a gente está errando, o que que a gente pode melhorar, e a gente sabe que a gente pode, cada dia, melhorar mais, né, e nem tudo é perfeito, mas a gente sempre tenta buscar o melhor para os nossos pacientes. Pessoal, não sei se, às vezes eu falei um pouco mais, estendi um pouco mais, mas a ideia era passar um pouco para vocês aí da experiência que a gente tem tido aí com os nossos pacientes ali no Hugo, com o que a gente precisa fazer e tratar dos nossos pacientes aí com AVC, e eu acho que o hospital de vocês, pelo que eu vi as imagens ali, tem plena condição de ter um serviço muito bom, tão bom quanto a gente tem feito lá no Hugo, tá, e lembrar, que eu estou falando para vocês, em nenhum momento eu falei que aqui é o neurologista que vai fazer a trombose, né, hoje a trombose, qualquer clínico pode fazer, qualquer médico está habilitado a fazer, tá. Perfeito, doutor, perfeito, assim, foi realmente uma brilhante palestra, assim, essa aula a gente assistindo, assim, é uma aula que tem que ser obrigatória, todos os colegas médicos assistirem, porque brilhante, brilhante mesmo, o senhor deu uma aula que deu realmente, assim, é fundamental, o senhor falou aqui, o senhor falou muito bem, é, foi um aprendizado imenso, agradeço mais uma vez, muito mesmo, conhecimentos aqui que o senhor passou para a gente, que, assim, a gente vai, com certeza, ver, rever, e ver de novo, essa aula, uma aula que está gravada, e que nós vamos aplicar para os nossos colegas médicos, até já estava conversando com o Sérgio ali, sua aula foi tão empolgante, tão boa, eu falei com ele já para a gente organizar uma maneira de que todos os nossos médicos assistam, e todos, 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 sem exceção, tem que assistir, começando o pronto-socorro, a UTI, a clínica médica, todo mundo, muito, muito bom, muito obrigado, viu, o senhor é muito boa mesmo, perfeito. Eu que agradeço, Tiago, agradeço, deixo à disposição, a aula, quiser passar para a turma aí, está com você, pode passar, eu acho que conhecimento é compartilhado, cara, a gente tem que compartilhar isso para o bem de nós todos e para o bem do paciente, que eu acho que é a nossa principal preocupação aí de atender os nossos pacientes. Muito bom. Então, no final da aula, a gente faz uma roda de perguntas e a gente abre o pessoal, nós estamos aqui até o Weber, o Dr. Weber também, que é professor, ele levantou a mão aqui, Dr. Weber, pode liberar o seu microfone e vamos lá. o Dr. Weber? O Dr. Weber? Dificuldade para liberar o seu telefone? Aristela? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Então, eu não quero nem fazer uma pergunta, eu quero mesmo agradecer, quero agradecer pelo convite a aceito do Dr. Marco Túlio, eu já conheço ele de outros lugares, trabalhamos em outras unidades, né, doutor? Para mim, para nós aqui do Imed, eu principalmente falo hoje pelo Letrinha, é um prazer e uma satisfação tê-lo aqui com a gente, eu agradeço muito por ter aceito o convite, eu espero que você aceite outros convites e parabéns mais uma vez pelo show que você deu aí. Ah, que bom. O Dr. é muito bom mesmo. A Estela, obrigado pela participação. O Dr. Weber, ele mandou aqui para mim, que travou, ele vai tentar falar o que ele quer fazer uma pergunta também, deixa eu ver no chat aqui, a gente tem vários comentários aqui do pessoal elogiando, fala muito boa, com esse aplauso aqui, se o Dr. Weber consegue falar aqui. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Pode aproveitar que esse é o momento. Fique acanhado, não, pessoal, se quiser perguntar aí, pode perguntar, estou à vontade, tá? Até... Vou te ligar. Pronto, voltou, Tiago. Voltou. Conseguiu, Dr. Weber? Voltou. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Agradecer ao Dr. Marco Túlio, um prazer, viu, assim, foi brilhante a sua palestra, eu acho, assim, sem demagogia nenhuma, das melhores palestras que eu já assisti nesse webinar, impressionante mesmo, muito esclarecedora, e eu trabalho aí no ETRIN, no pronto-socorro, sou especialista em medicina de emergência, acho que tem, acho ou não, tenho certeza que tem que ser uma aula obrigatória para que todos assistam a essa aula, sem exceção. Queria te fazer duas perguntas, se me permite. Ah? Nós vimos que o índice de conversão, transformação hemorrágica na trombose é muito baixo, próximo de 6%, e esses pacientes, porventura, durante a trombose, ele rebaixa ou convulsiona e eu paro a trombose, levo para a tomografia e vem um sangramento importante, tem benefício do ácido tranhexâmico? Certo. Weber, o ácido tranhexâmico, não, não tem benefício muito para a gente fazer. O que a gente tenta fazer muito ali é crio, né? Crio precipitado, tentar ver se consegue reverter com plasma, tentar ver se consegue melhorar e, dependendo da situação, a gente acionar o pessoal da neurocirurgia, que é o que a gente vai precisar. Então, chamar esse pessoal da neurocirurgia para drenar o hematoma ou fazer uma crânio descompressiva, né? Porque a gente sabe que aí vai, o edema que vai ficar é grande e a chance desse paciente complicar com o edema cerebral ali em RNA é grande. aí a crânio descompressiva vai ajudar bastante. E a outra pergunta é a questão da idade. Hoje não tem questão de idade para trombólios, mas não, né? Só, Weber, só menores de 18 anos que realmente a gente tem uma contraindicação em bula. Para idosos, não. A gente sabe que, assim, o risco realmente tem desse paciente ter transformação hemorrágica, porque são pacientes idosos que tem um paciente idoso que tem um risco de angiopatia amiloide muito grande, né? E a gente não vê isso rotineiramente em exame de imagem. Então, a gente tem um pouco de receio, mas o que a gente fala? Hoje, a gente não pega muito pela idade, mas pela funcionalidade, né? Paciente igual esse que a gente teve de 92 anos era um paciente previamente funcional, ígido, cognição boa. Então, assim, claro, se eu vou pegar um paciente com 80 anos que realmente tem um quadro demencial avançado, um paciente já acamado, um paciente que tem muita restrição, realmente, eu vou pesar. Será que vale a pena? Será que realmente eu vou ser até um pouco mais invasivo nessa questão? Então, realmente, a questão da idade não é contraindicação mais, exceto para menores que 18 anos. Apesar que a gente já fez em alguns casos com pacientes de 16, 17 anos, mas, assim, embula é contraindicado em menores de 18 anos, tá? Menores de 18 anos, gestante é contraindicado, tá? A gente não tem liberação para fazer. Obrigadão. Muito obrigado. Nada. Está à disposição, Arb. Obrigado aí pelas perguntas. Perfeito. Obrigado, Eur, pela participação. Doutor, eu quero agradecer novamente, reforçar o agradecimento, e, como a Estela apontou muito bem, nós, com certeza, vamos te convidar para outros temas da neurologia. Assim, se o senhor aceitar, vai ser uma honra para nós. Estou muito satisfeito mesmo com a sua aula. Revo estar agradecendo ao secretário e à superintendente, Adel Jax, também, que todos encaminharam até você e foi, assim, perfeito, foi um momento muito proveitoso. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço pelo convite, Tiago, estou à disposição, que vocês precisarem para organizar aí no hospital, de protocolo, precisar de ajuda em alguma coisa, aula, presencial, trabalhar aí dentro, contem com a gente, é igual eu falando, a gente quer expandir isso para o estado todo, a gente quer transformar o nosso estado realmente em um estado de referência para o tratamento dos pacientes com AVC, e a gente tem essa capacidade, tem essa possibilidade de fazer. Deixo o meu contato, você tem, se quiser os colegas, pode compartilhar com todos eles, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me ligar, vou te falar, estou à disposição, e para quando vocês quiserem, outras coisas aí, fiquem bem à vontade, agradeço muito pelo convite. Nós vamos executar isso juntos, nós vamos conversar, maravilha, muito bom. Nós ficamos, essa botoeira, nossa, estamos super empolgados aqui, o nosso hospital está passando por reforma, tem dois dos nossos hospitais, já está um hospital grande, então sim, vai ser perfeito, já estou imaginando ali, na obra, eu já vou começar a imaginar os lugares que a gente vai poder colocar. Se vocês quiserem, vem, a gente programa, mostra como é que faz, pega os técnicos lá, foi uma coisa que a gente teve que trabalhar junto com o pessoal técnico lá, de eletrônica mesmo, de desenvolver, criar o negocinho, aí é como se diz, já tem o caminho das pedras, então agora é mais fácil a gente expandir, passar para os outros. Nossa, que coisa boa, combinado, já está combinado. muito obrigado, nossa, muito bom. Nada, eu que agradeço aí, tá gente, fique à vontade, então, boa noite aí, bom descanso a todos, boa noite, boa noite pessoal, quarta-feira e quinta-feira que vem, estão todos aí convidados para os nossos seminários, e mais uma vez, obrigado e boa noite, doutor, até mais. Boa noite, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,